Esse é o último a chamada Tem que abrir Lógico Tá meio distraído aqui Isso, obrigado Cazaquinho de higiene Camisão não é minha não, da minha mãe Cazaquinho de higiene Cazaquinho de higiene E pra que tanto relógio? É pro meu bode, sabe? É que meu bode tem mania de comer relógio Amigo, onde se viu bode comer relógio? É, eu também nunca tinha visto Sabe? Mas sabe o que é que meu bode começou a namorar com uma bestruz? É bíblico, né? Coisa Ele come coisa Então nós conversamos depois Senta ali Esse aqui O próximo E aí Obrigado. 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 E quando o bode dele enjoou de comer relógio, então tu tá aqui de pilha pra ele comer. Quer dizer que esse tal bode gosta de comer radinho de pilha? É, senhor. É tudo feito no Japão. Então senta ali ao lado dele. E depressa. O próximo. Posso ir no banheiro pra ele? Por favor. Queijo. Por favor. Quer abrir aí, por favor? Faço. Toda vez, Pintes. Cinco, zero, Paracelador. Desistindo de Natal. Dá pra... ...explicar isso? Dá pra explicar, amigo? Queijo. Tem essas máquinas fotográficas aqui? Tem mais de 15? É... Isso aí é por... É por Dagoberto. Quem é Dagoberto? Dagoberto. É o bode. Ó... O bode. Eu explico ao senhor. É o bode dos meus amigos ali, dos meninos. É da rapaziada. É... É... Esse bode tem mania de exibicionista, sério. Ele só come tirando fotografias. Agora depois que ele come, ele depois come a máquina fotográfica, né? Ou... Ou pode desencomplicar, né, Zé? Tão carinha de pau que você é, né? Senta ali! O próximo. O próximo. O senhor. O mal tá pelado? Não dá pra sair pelos todos, não. O senhor, também é. Dá pra tocar? Eu tô segurando o mapa aí. Calma aí. Por favor. Ué, se não é pago, vai você se não é pago. Nós pagamos imposto pra quê? Nós pagamos imposto pra quê? Pra vocês trabalharem. Além de ganhar, o que é que nós abram? Só obrigação é abrir, mano. Abrir e fechar. Bem direitinho. Cuidado que tem umas peças íntimas aí que tá escorregando. Ah... Também trouxe coisinhas pro bode, né? Gente... Ou isso? É o bode. O bode militeiro tá aí, meu irmão. Cigarro americano? Sim. O bode é exigente. Da coberta é exigente. Ele come tudo que é cigarro. Ele manda pra gente enviar pra Zoroba. Tremes e mais tremes de beleza. O bode é vaidoso. Camisinha de seda, né? Não. Essa aí é que o bode é o seguinte. Ele é brilhãozinho que ele usa como triângulo na estrada. Quando o carro enguiza, ele joga. O bode é muito vaidoso. O bode é italiano. O bode é muito vaidoso. Ele usa a camisa. Ele come. Ele bota a arte. O bode. O bode não é exigente. Ele quer coisinha pequena, detalhista. Quer dizer... Tanto muama, né? O bode comer. Sei isso. Quer dizer que o bode vai comer tudo isso? É. E se o bode não comer? Aí se o bode não comer, não é exigente, né? É. É. É.